E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo do projeto do medidor para fonte simétrica. No vídeo de hoje nós vamos desenhar a placa de circuito impresso do nosso projeto. Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir para você que está assistindo o vídeo, que se você gostar do vídeo, deixe o like, porque o like ajuda a divulgar o vídeo e isso ajuda bastante o canal. Se você quiser ficar por dentro da programação do canal, eu lhe convido a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Se você puder compartilhar o vídeo, vai estar ajudando ainda mais. Muito bem, como eu falei, nós vamos desenhar a placa de circuito impresso do nosso projeto. Aqui está o nosso projeto, o nosso circuito montado na ProntoBoard. Hoje eu já iniciei a montagem dele em plaquilhada para fazermos os testes enquanto a nossa placa vai para a produção. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui está a minha montagem em plaquilhada. Como vocês podem ver, ela não fica muito elegante, tem sempre uma gambiarras. E embaixo a mesma coisa. Bom, aqui nós temos os operacionais do voltímetro e amperímetro da tensão negativa. Positivo e negativo. Aqui vai o PIC, o Shift Resistor, o Display LCD vai conectado aqui. E aqui nós temos o Flip Flop, o 40-bit set que aciona o backlight do display e o relé que vai ficar bem aqui. E aqui o nosso teclado analógico. Aqui é o 40-93 que gera os clocks para o PIC e para o gerador de tensão negativa. Aqui temos a entrada, positivo e negativo e o nosso regulador 7805. Aqui está os dois transistores do BC3337 que faz o controle do backlight do display. Um ajusta o brilho e o outro liga e desliga através do Flip Flop. Esses transistores bem aqui, eles resetam e ativam o relé através do Flip Flop e do PIC. Aqui está o shunt da tensão positiva e o shunt da tensão negativa. Essa montagem aqui na placa ilhada é só para confirmarmos o funcionamento do circuito sem os devidos bangues, sem os bangues que ocorrem aqui na protoboard. Aqui tem alguns bangues, mas eles são pequenos. Isso aqui vai se manter até a placa chegar, a placa que nós desenharmos. Uma mudança que eu fiz foi aqui nos capacitores da tensão negativa. No nosso circuito eu coloquei o capacitor 330uF. Aqui eu coloquei o 470uF, porque era o que eu tinha disponível no momento. Muito bem, eu estava analisando o nosso circuito aqui, pessoal, e eu cheguei à conclusão que não dá para montar ele em uma única placa. Vai ficar estranho. Só o momento aí que o cachorro começou a latir ali. Muito bem, voltei aqui. Então, como eu estava falando, não vai ser possível montar em uma única placa. Até dá para montar assim, mas vai ficar estranho. Então, eu decidi que vou desenhar duas placas para esse projeto. Uma placa vai ficar toda a parte do circuito lógico e analógica. E a outra placa vai compor o display e os botões do nosso painel. Os botões aqui, esses quatro botões do tecado analógico. Esses dois botões aqui do flip-flop. E o potenciômetro, que vai ajustar o backlight do display também vai ficar aqui. Então, serão duas placas. Uma mais ou menos assim, do tamanho da largura do display, um pouquinho maior. E aqui do lado vem os botões e o potenciômetro. E a outra será um pouquinho menor que essa daqui, para poder colocar os circuitos lógicos. E os circuitos analógicos. E é claro, o nosso relé aqui. Que como eu já falei, não é esse relé aqui. Esse aqui é apenas para teste. Então, vendo isso, chegando a essa conclusão aqui. Nós já podemos agora ir para o computador para iniciarmos o desenho da placa. E é o que vamos fazer agora. Então, é isso. Vamos para o computador iniciar o desenho da nossa placa e finalizar o vídeo. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, estou aqui no computador. E aqui está o circuito elétrico do nosso projeto que nós estamos desenvolvendo. O nosso circuito aqui já está praticamente concluído. Faltou apenas colocar os bornes de conexão que eu não coloquei no vídeo anterior. Que é aqui o borne que recebe a tensão da fonte. E o borne que leva a conexão para o painel da fonte, que é a saída. Que no caso não são bornes. São esse conector do tipo parafuso. Vai aparecer a imagem bem aqui do lado para vocês verem. Os bornes são aqueles pinos que vão no painel da fonte. Então, já vou estar fazendo isso aqui. O que nós chegamos à conclusão, ou melhor, o que eu cheguei à conclusão na minha montagem. É que eu preciso de duas placas para esse projeto aqui. Duas placas. Uma placa irá compor os circuitos lógicos e analógicos. E a outra placa irá compor o display e o teclado do nosso projeto. Juntamente com o potenciômetro de ajuste do display. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Primeiramente eu vou estar excluindo esses componentes aqui. Que nós deixamos aqui para o caso de precisarmos dele no futuro. Não foi preciso. Então deixa eu excluir. Deixa eu conectar aqui os conectores. Vou estar excluindo isso aqui. Aqui no caso vai ser... E1 é a entrada 1. Que recebe a tensão da fonte. E1. Aqui a mesma coisa. É o E2. E1. E1. E o E2. E1. E aqui... Deixa eu fazer melhor aqui. V1. E1. 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 V2. Voltímetro 1. Voltímetro 2. E aqui no relé também. V1. V2. Então o voltímetro 1. Ele chega aqui. Entra aqui no relé. E sai aqui. Aqui vai para o amperímetro. Então é A1. E aqui o A2. Esse aqui é o A1. Não. Esse aqui é o A1. A1. E A2. Pronto. E o BORN. Deixa eu pegar outro rótulo de conexão. BORN 1. Aqui. E o BORN 2. O BORN 2. Então aqui recebe a tensão da fonte. Que é os voltímetros. E aqui recebe o BORN. Do painel da fonte. Que é aqueles conectores vermelhos e pretos. Que ficam no painel da fonte. Então... Deixa eu pegar aqui. Alicionar símbolo. Isso aqui era para ter feito no vídeo anterior. E eu acabei não fazendo. Muito bem. Abriu aqui. Vou pegar um conector aqui. Aquele conector parafuso. Não é esse aqui. Scroll Terminal. Esse vem aqui. Então... Aqui recebe... O voltímetro 1. E o voltímetro 2. Eu vou colocar... O de 3 pinos. Que é para ele ficar mais firme na placa. Lembrando que aqui eu posso estar escolhendo o... O foot print. O foot print. Que vai... Na placa de circuito impresso. Mas isso eu já falei que vou fazer depois. Então eu vou colocar um aqui de... De 3 pinos. Entrada. Entrada. Aqui ele recebe o V1. Que é o voltímetro da fonte positiva. E o V2. Que é o voltímetro da fonte negativa. O pino do meio fica sem conexão. Colocando um... Um conector de 3 pinos. Eu tenho mais firmeza na hora de conectar os fios na placa. Ele fica mais firme. Poderia colocar um de... Um... De 2 pinos mesmo. Mas eu prefiro colocar um de 3 pinos. E agora aqui na saída. Mesma coisa. Vou colocar um borne. Um conector de 3 pinos. Para ficar mais firme na placa. Saída. Borne 1. Borne 2. O pino do meio fica sem conexão. Poderia até colocar o GND aqui. Ou aqui. Aqui eu coloco o GND. Porta de alimentação. GND. Porque aqui vai para o painel da fonte. Muito bem. Feito isso. O esquemático está concluído. Eu deveria ter feito isso no vídeo anterior. E acabei não fazendo. Agora eu preciso. Fazer uma cópia do meu circuito. Porque um eu vou modificar. Para receber apenas os circuitos lógicos e analógicos. E o outro eu vou modificar. Para receber apenas o display. O potenciômetro do display. E os botões. Bom. Eu vou estar. Antes disso. Eu vou estar verificando. Se os componentes estão numerados. De forma correta. Para isso. Eu preciso. Adicionar ao símbolo. Do meu esquemático. Eu preciso adicionar o footprint. Da placa de circuito impresso. Para mim fazer isso. Eu vou estar clicando bem aqui. Em executar a ferramenta de atribuição de footprint. Clicando bem aqui. Ele me apresenta uma advertência. Aqui ó. A atribuição dos footprints. É que é um esquema totalmente anotado. Anotar aqui. Ele apresenta oito erros. São esses erros aqui ó. D7A. R1A. R2A. R3A. Esses aqui são os componentes. Que provavelmente estão repetidos. Então eu preciso. Verificar todos esses componentes aqui ó. Para que eles não estejam repetidos. Com nenhum outro. Então eu vou estar clicando bem aqui. Em fechar. E vou estar procurando esses componentes aqui. É o... 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 D7. Vamos procurar o D7 aqui. Está bem aqui o D7. É esse diodo bem aqui. Ele deve estar repetido com algum outro diodo. Bem aqui ó. D8. E aqui é o D9. Vou clicar mais uma vez aqui. Procurar os erros. Agora só tem sete erros. São os resistores. E agora pessoal. Vou fazer uma pausa no vídeo. Para poder estar corrigindo tudo isso daqui ó. São os componentes que estão repetidos. Segura aí que eu já volto. E aí... E aí... E aí... Muito bem pessoal, finalizei aqui, numerei todos os componentes de forma correta, na ordem, agora quando eu clicar bem aqui, em executar a ferramenta de atribuição do footprint, ele deve abrir uma janela com a opção de adicionar o footprint, então vou estar clicando bem aqui, muito bem, se abriu essa janela bem aqui é porque não há nenhum erro de conexão, agora aqui eu tenho todos os meus símbolos e aqui eu posso estar escolhendo o footprint para me adicionar a ele, para me fazer isso da melhor forma possível eu vou estar clicando bem aqui, e vou estar clicando também bem aqui, agora eu tenho a possibilidade de visualizar o footprint e o modelo 3D dele, muito bem, eu vou estar clicando bem aqui em B1, esse B1 bem aqui ó, é o BZ1 né, BZ1 é o BZ1, ainda ficou faltando uma coisa bem aqui no esquemático, ficou faltando o conector da bateria né, ou da alimentação, que no caso também será um conector do tipo parafuso, então deixa eu procurar bem aqui, aqui, vamos procurar lá e perda aí, pronto, eu vou mostrar o que parafuso, b1 aqui ó, Aí eu conecto ele bem aqui. Esse aqui vai ser o J1, esse aqui é o J2 e o J3, já está certo. Agora eu posso estar fechando isso aqui novamente, salvando e clicando novamente para abrir. Apareceu um erro bem aqui, o J1 porque já tinha um J1. Já procurar esse J1 aqui, que seria o conector do display. Clicando novamente aqui, abriu sem erros. Agora eu clico aqui e clico aqui. Pronto. O BZ1 é um Buzzer. Eu posso estar clicando bem aqui em áudio ou Buzzer bem aqui. Clicando bem aqui, eu visualizo bem aqui. E logo de cara eu já sei que é esse primeiro aqui, mas tem outros também. Espera aí que a minha placa está aparecendo na cor azul aqui. Pronto. 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 Assim fica melhor de visualizar. Então eu já sei que de cara aqui é esse Bunz aqui mesmo, olha aquele Bunz que a gente tem, que a gente compra de 5V, porém tem outros modelos aqui que eu posso estar utilizando caso eu queira, mas no caso eu vou estar utilizando esse primeiro aqui. Para mim adicionar ele eu dou um duplo clique aqui. Ele já está adicionado ao meu Footprint. O próximo componente é o capacitor, eu clico bem aqui, capacitor THT e é o capacitor cerâmico. Todos esses capacitores NF serão capacitores cerâmicos porque são mais baratos. Então aqui eu procuro o Disque, observe que tem Axial, o Axial é esse aqui, vou procurar lá embaixo o Disque. Então também o retângulo, o eletrônico comum, mas vamos procurar o Disque lá embaixo. Vem aqui, esse aqui é o mais comum. Então todos esses capacitores NF e PF eu vou colocar esse aqui. Então vou dando duplo clique aqui em tudinho. Pronto. Todos os capacitores cerâmicos já foram adicionados. Pronto. Agora vem o capacitor eletrolítico, 330uF. É o capacitor radial vindo aqui. Tem que procurar qual é o capacitor que se enquadra ao meu capacitor que eu utilizei na minha montagem na protoboard. Então eu vou só sentar para baixo aqui, procurando qual é ele. Eu já sei que é esse bem daqui, então é o 63, então vou clicar duas vezes aqui. Os capacitores de 10uF são aqueles capacitores pequenininhos, então pode ser esse primeiro aqui. Muito bem, os capacitores todos foram adicionados. Agora são os diodos, vamos procurar aqui o diodo e procurar o diodo pequeno, aquele diodo simples. Esse aqui. Esse aqui é um LED. Esse aqui também é o mesmo diodo. é o 16 aqui. Esse aqui é um pouquinho maior. É o 11. muito bem. Agora o LED. LED THT. Todos os LED que eu vou colocar serão de 3mm. 2mm. Pronto. Agora o conector aqui da bateria. Terminal. Bloco. Feonix. 2. Pinos. E esse aqui de 3 pinos. Entrada e saída. Que se conectou aqui. O display LCD. O display LCD eu não vou colocar agora. porque vamos colocar agora. Depois eu substituo ele. Eu vou substituir de qualquer forma. São duas placas. PinHider. Socket. PinSocket. PinSocket. Esse aqui. PinSocket. PinSocket. Se conectou bem aqui. Pronto. E agora são os resistores todos de 1 quarto. Resistor THT. Se não me engano parece que é o 15. Esse resistor bem aqui. Então 14. É o 18 ó. Porque eu quero ele dessa forma aqui ó. Então todos os resistores dessa forma. Menos esse aqui que é o Shunt. Esse é Reloader que ele não tem. Ele vai sair. Ele não existe. E o Shunt existe. Então procura aqui o Shunt. Que esse registor vem aqui. Tem que procurar um registor que seja compatível com o meu Shunt. Vou colocar os que eu tenho. Pronto. Esses daqui não existem. Chave. PushButton. Que são as chaves do nosso circuito. Nosso projeto. Button. Button. São essas chaves aqui ó. E agora os circuitos integrados. O PIC é de 14 pinos. Vamos procurar aqui o. 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 PICAT DIP. 14. Vem aqui ó. Esse aqui. O 4093 também. E o 595 que é 16. O LM741 é 8. Vamos procurar aqui o. O. Esse aqui ó. O regulador de tensão. Eu vou colocar ele deitado. Então vou colocar aqui o. O. Sorte. Horizontal. O LM358. Também. É de 14. É de 8 pinos. E o 4027. Ele é de 16 pinos. E aqui é o cristal. O cristal. O cristal. É o 29 se não me engano. 34. Pronto pessoal. Todos os componentes já estão adicionados. Menos esses daqui que não existem. Vou dar um OK. Esses daqui que não existem. São esses componentes aqui ó. Que a gente colocou aqui ó. E o RLOAD aqui. Esse RLOAD ele não existe aqui ó. Foi apenas para. Para fazermos os nossos cálculos. Pronto pessoal. Temos agora que corrigir algumas falhas aqui. Isso bem aqui ó. Não está excluindo. Isso aqui pessoal. São labels de conexão. Lembram no começo do projeto. Que não tinha. A ferramenta de adicionar texto. Que a gente estava utilizando a ferramenta. A versão anterior do Picard. Não tinha a ferramenta de adicionar texto. Então eu coloquei. Essas labels aqui. Para poder. Simbolizar os. Os. Os textos. Quando eu coloco isso aqui aqui. Eu digo que está conectado. A qualquer outro ponto do circuito ó. Isso aqui está conectado aqui ó. Mas não está. Então deixa eu excluir isso aqui. Todas essas labels aqui eu vou excluir. Também. Também. Depois eu vou estar colocando o texto aqui. É. Indicando cada parte do circuito. Que quer dizer isso aqui. Muito bem. Vou fazer mais uma aposta no vídeo aqui. Para fazer mais um check-up no circuito. E já volto. Muito bem pessoal. Voltei aqui. Fiz aqui. Uma vistoria no circuito. Está tudo ok. Já podemos iniciar o desenho da placa de circuito impresso. Só que não. Só que não. Eu preciso dividir esse circuito aqui em dois. Então eu vou salvar aqui. Pois vamos ter duas placas no nosso projeto. Vou fechar tudo. Aqui na pasta onde eu salvei o meu circuito. Eu vou estar criando outra pasta. Circuito 2. Eu vou dar o nome. E a primeira aqui eu vou nomear para circuito 1. O circuito 1 vai ser a placa principal. Que vai estar comportando todos os componentes. Vou pegar tudo isso aqui. Vou copiar. E vou colar aqui dentro. Muito bem. Agora eu tenho uma cópia do nosso circuito. E esse aqui é o arquivo original. Muito bem. Agora eu vou estar excluindo aqui o nosso display. Está excluindo ele. E ele vai ficar na placa, na outra placa. Excluindo aqui. Vou pegar agora mais um conector. Adicionar símbolo. Vou pegar o conector de seis pinos. Conector macho de seis pinos. Vai ser o display. Esse aqui é o J4. Será conectado aqui. Está errado. Será conectado assim. Dessa forma. E aqui vai para a segunda placa. Onde vai estar o nosso display. E agora vem os botões. Os botões aqui. Vou excluir isso aqui. Excluir tudo. Tudo não. Deixa eu voltar aí. Eu quero mais um conector de três pinos agora. Esse aqui é o J5. QI de chave. Conectado aqui. Seção positiva. E o GMD. Pronto E agora Essas chaves aqui Destruí elas E pegar um conector de 4 pinos Conector de 4 pinos J6 Flip do flip flop Se vem aqui Se vem aqui E se vem aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Está feito Deixa eu só ver aqui se não falta mais nada É Não falta mais nada Falta só Colocar um conector de alimentação Mas já tem aqui Nós já temos aqui Positivo Positivo Negativo Então Vou clicar bem aqui Adicionar símbolo de novo Deu um erro J J Esse aqui é o 2 3, 4 5, 6 Pronto Pin 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 Hider O LCD é de 6 pinos Esse aqui Esse aqui é de 3 pinos O flip é de 4 pinos Está concluído Muito bem pessoal Está concluído aqui O primeiro circuito Está tudo ok Se precisar de mais alguma coisa Eu vejo no próximo vídeo Agora eu vou fechar ele Ele já está pronto E agora eu vou abrir o outro Circuito 2 Que é a placa Onde vai ficar o display E os botões Eu explico tudo isso aqui Muito bem Pego agora mais os conectores Conector De 6 pinos Aqui está errado Mas não está certo E agora eu vou abrir o outro Esse aqui é o seu amigo Parece que é o J7 Esse aqui se mantém Agora eu preciso de 1 de 3 E 1 de 4 De 3 Pronto Key de chave Para o J8 E agora um pinos de 4 Flip Pronto A segunda colar Que está concluída Eu podia inclusive Colocar os LEDs Aqui Deixa eu fazer a máxima pausa No vídeo rapidamente Para poder conferir novamente Os dois circuitos Aí eu já volto Muito bem pessoal Voltei aqui Eu decidi que vou colocar Os LEDs também Aqui na placa 2 Então deixa eu Adicionar aqui O LED Mais um LED Mais um LED Mais um conector De 4 pinos J10 LED Muito bem Agora Vamos estar Vamos estar Agora adicionando Dos símbolos Deles Deu um erro Aqui Não deu não E agora o O 3D Esses registros Aqui Eu vou substituir Por eles Estou deitado Isso aí Eu escolhi Associação Aqui Vamos começar Pelos LEDs Aqui LED de 5mm 3mm O display É um conector De 16mm Tá certo O conector Do LCD Do LCD Do LCD Do LCD É de 6 pinos 6 pinos Esse aqui É de 3 pinos O flip É de 4 pinos Os LEDs Também E os registores Serão registores Deitados Aqui é o 21 20 Pronto Está concluído Está tudo concluído Aqui Pessoal Salvar Fechar Deixa eu voltar Agora no circuito 1 novamente Circuito 1 Deixa eu Excluir os LEDs Aqui E colocar Conectores Conectores Macho De 2 conexão J11 LED 1 Pronto E aqui Também Adicionar Símbolo Foto Pint Quer dizer LED 1 LED 2 Levando que O pin Rider Que estou Adicionando É de 2.54 Milímetros C2 Não existem No circuito Com isso Pessoal Concluímos Aqui A atribuição Dos Footprints Ao circuito Ao nosso Projeto Com isso Eu concluo O vídeo De hoje Então é isso Pessoal O vídeo De hoje É esse Nós Adicionamos Os footprints Aos símbolos Do nosso Projeto Do nosso Circuito E organizamos O nosso Circuito Em dois Circuitos Já que Teremos Duas placas De circuito Impresso No próximo No próximo Vídeo Nós Vamos Desenhar As placas De circuito Impresso Do nosso Projeto Para Poder Nós Voltarmos A trabalhar No software Do PIC Nos próximos Vídeos Então é isso Eu vou ficando Por aqui Se você gostou Do vídeo Deixe o like Se inscreve No canal E a gente Se vê No próximo Vídeo Um forte Abraço A todos Falou E tchau E tchau